A Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Juventude de Balsas realizou na manhã deste último domingo a terceira edição da Corrida da Independência. A edição foi considerada um sucesso pelos organizadores e agitou a cidade na manhã quente do último domingo, proporcionando um momento de diversão e espírito esportivo para a comunidade. Com certeza é muito importante a gente abranger todas as modalidades esportivas e hoje nós estamos trazendo aqui mais uma corrida de rua onde nós temos aqui aproximadamente 100 atletas inscritos e onde a prova vai ser uma prova de 8 quilômetros, então com um pouquinho mais de dificuldade que as outras pelas subidas que nós vamos ter no percurso. E é isso aí, nós estamos aqui para incentivar todo mundo para o esporte crescer na cidade e a nossa intenção é essa, que todo mundo fique contente com os torneios que são promovidos pela Secretaria. Luiz Pinho, quais as premiações que no final vão ser dadas ao primeiro e segundo lugar e as categorias também? Nós temos 8 categorias distribuídas entre masculino e feminino, são por faixa etária de 18 a 29 anos, de 30 a 39, 40 a 49 e acima de 50 anos. Então nessas categorias os atletas, o primeiro e o segundo lugar recebem troféus, todos os atletas vão receber uma medalha do evento e os 5 primeiros atletas masculinos e 5 primeiros atletas femininos vão receber a premiação em dinheiro. A corrida teve como finalidade estimular a prática esportiva e a busca por uma vida mais saudável entre os participantes, além de promover a sociabilidade e o entretenimento dos atletas. Para mim exercício físico é tudo, eu sempre gostei de correr, nunca cheguei ao pódio, mas eu pretendo um dia chegar, mas para mim exercício físico é tudo, é saúde, é lazer, é diversão, então para mim é tudo. A Prefeitura de Balsas fez essa hoje para comemorar a independência do Brasil e aí estamos aí, quem sabe hoje eu chego lá. A corrida teve um percurso de 8 quilômetros e também contou com a participação de atletas de outros municípios e estados, disputando as categorias 18 a 29 anos, de 30 a 39 anos e 40 a mais. Todos os colocados de cada categoria foram premiados com medalhas e troféus para as 3 primeiras posições. Isso, com certeza, graças a Deus, a gente só tem a agradecer, agradecer os patrocinadores de Itinga do Maranhão e os meninos também de Açailândia. E é isso, bora correr galera, correr a saúde e correr a vida. Gratidão a Deus em primeiro lugar e agradecer também o secretário de esporte, como eu tinha citado anteriormente. E graças a Deus tem dado certo e estamos aqui para contribuir com a população, incentivando o esporte. A cidade que apoia o esporte está contribuindo com a saúde, porque é resgatando pessoas de vícios, enfim, contribuindo também com a saúde. Porque a prática de um esporte hoje não é mais a questão de estética, é a questão de saúde. Então o município que investe em esporte está investindo em saúde. Então estamos aqui para apoiar os iniciantes e dar força no que for preciso. Olha, a corrida foi uma corrida muito boa, a prova boa. Já tinha corrido aqui duas vezes, mas foi uma prova muito boa. Tem uns subidinhos, uns percursos, mas foi boa. Os atletas também foram agraciados com um delicioso café da manhã na Praça da Igreja Matriz. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho